Motivação Motivação pra viver, pra sonhar e prosseguir Motivação pra viver, pra sonhar e prosseguir Me lembro bem tempos atrás, eu não era assim Me lembro bem tempos atrás, eu não era assim Me deparei várias vezes em situações Iludido com mim mesmo, tomando decisões Várias fitas, parceiro, vários relatos Como bala de doce no peito Venho no conceito, baseado nos fatos De foco no futuro, faça tudo do seu jeito Várias fitas, parceiro, vários relatos Como bala de doce no peito Venho no conceito, baseado nos fatos De foco no futuro, faça tudo do seu jeito E motivação pra viver, pra sonhar e prosseguir 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 Liquid from my, throats, I drown up in my wisdom I'm a virus in this cyber that corrupts all my systems I listen to algorithm hymns and I make rhythms Got the dumb rhythm in my psychedelic visions I'm a witness of some digital possessions They make weapons out of little dialogue conductions I digress, I swim in all the memories and lies next I guess I live in a society that likes stress Nemesis Productions